Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal Sine Road em Forza Motorsport, trago aí o vídeo 4 da série testando os carrões aí, os bolidos, os supercarros, os hipercarros, então o carro da vez agora é o Aston Martin Valkyrie, um carro aí com intenções de um carro de rua, mas no esqueleto aí de um Fórmula 1, esse carro tem muita, mas muita downforce, tem até um DRS, como se fosse um DRS, para ele liberar a pressão aí extra de uma tonelada quase aí de downforce na parte traseira do carro, é um carro aí que tem um ronco um tanto peculiar, espero que vocês gostem, estamos aí em Le Mans, La Sarte aí no circuito completo, vamos testar e eu vou passando o feedback aí para vocês, tá pessoal? Espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se não forem inscritos. Valeu, vamos lá pessoal! O louco, é um carro monstruoso! O que dá para perceber, é um carro com uma proposta, uma pegada nervosa aqui. Um carro que tem uma aderência, um downforce muito bom, é um carro que nem a Sabre, não é um carro que nem o carro, é um carro que tem um carro que tem um carro que tem um carro que tem um descerçamento da roda traseira, também, tá? Isso facilitando ainda o carro, flechando mais ainda o carro em curva. E aí ó, 340 fácil, vamos ver a frenagem aqui, como que é. Ó, aqui eu segurei mesmo o freio, mas freia bem, uma performance incrível do carro. Olha, absurdo! É um carro muito bom de ser guiado. Melhor ainda, um pouco mais bruta, né? do que aí a McLaren sabe. Tá bom, vamos tocar no fonezinho, não foi dessa vez. Ó, ela tende a sair, mas o controle de estabilidade a mantém na pista. Opa, quase bati ali. Porque a resposta é muito rápida. 330 e fácil. Toquei, não toquei. É um carro que passa uma impressão muito impressionante. Um carro assim, de resposta, de aceleração, frenagem, aderência, muito incrível. Você pode jogar sem medo, entrar sem medo, ó. Ó, sair acelerando sem medo. Carro de alta performance. Você, testando todos os carros, você consegue perceber a diferença. E aí, que vocês contemplem o canal, assistindo os vídeos na íntegra, né, pessoal? Me ajudando aí. Isso ajuda a fortalecer cada vez mais o canal. É um avião sem asas, né, pessoal? Então, esse era o quarto vídeo da série. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mais uma vez, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu e falou, pessoal! Tchau, tchau!